Em 1578, Dom Sebastião, de Portugal, perdeu a vida numa desastrada ofensiva para libertar o Marrocos do domínio dos mouros, dando início a uma crise sucessória que levou a perda da soberania de Portugal para a Espanha. Editora e professora da Universidade Stanford, Ruth McKay, investigam o mito do sebastianismo, a crença do povo português de que o rei estava vivo e regressaria ao país e conta a história do impostor Gabriel de Espinosa, ex-soldado e padeiro de ofício que, sob as instruções de um distinto frei português, aparece em um convento espaiol, dizendo-se Dom Sebastião, 16 anos após a morte do monarca. Título deste livro? O Padeiro que fingiu ser o rei de Portugal, autora Ruth McKay. Editora Rocco, obra com 368 páginas. Publicado no ano de 2013. Narradora Forbido? . . . . . . . . . O que é isso?